O ginásio da Caldense ficou lotado ontem no Verde Branco. O júri presidido pelo secretário de turismo Luiz Sodré Aires teve muito trabalho para escolher a rainha do carnaval. O baile Verde Branco da Caldense repetiu ontem o sucesso dos anos passados. A sexta-feira de carnaval lotou o ginásio. Além do baile, as atenções estiveram voltadas para a eleição da rainha do carnaval da cidade. Esse é o décimo ano que o concurso acontece na Caldense. No total, nove candidatas estiveram concorrendo ao título de majestade. Na passarela, cada uma mostrou o que tem de melhor para convencer o público e os jurados. Torcida todas elas tinham, já que todos os blocos e escolas que mandaram as suas representantes lotaram as arquibancadas do ginásio. Depois do concurso, o carnaval que já tinha começado antes varou a noite. O que não faltou foi muito pique e parafolia. O reino que foi reeleito este ano, antes mesmo de receber a chave da cidade das mãos do prefeito, já ditava as regras para um carnaval sadio em Poços. A recomendação minha seria o seguinte, muita folia, muita divertição, é claro, nós vamos divertir muito e é claro que eu recomendaria não as drogas e não muito álcool, porque nós vamos fazer realmente um carnaval excelente. O carnaval de Poços de Cato vai ser, vai ser exemplo, é o exemplo dos carnavales. A animação ficou por conta da banda Musi Som. Os ingressos foram vendidos a 10 mil cruzeiros para não sócios, 5 mil para integrantes de blocos e os sócios tiveram entrada franca. E depois de muito avaliar a desenvoltura e os atributos de cada candidata, o júri deu o primeiro lugar para Maria Cristina Fonseca, da Escola de Samba Vivaldinos da Vivaldi. Em segundo ficaram empatadas as candidatas da Sacipô Clícia Tone de Lima e Silva e Andréia Cristina de Barros da União Imperial. Em terceiro ficou Elisa Menito, da Kisissamba.